Notícias da Agricultura Familiar A Comissão de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3.440-19 que institui normas de referência a serem adotadas pela União, pelos estados e municípios, na fiscalização de procedimentos sanitários de pequenos produtores rurais. Segundo a proposta do deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, os pequenos produtores agropecuários terão direito a receber orientações da Vigilância Sanitária sobre manuseio, abate, armazenamento, colheita, acondicionamento e demais processos produtivos. Eles também deverão ter acesso a serviços de fiscalização com procedimentos simplificados e uniformizados, específicos para o perfil de cada produtor, além de acesso a microcrédito e estímulos à inovação. O relator, deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, afirmou que a medida atenua a dificuldade dos pequenos produtores de atender as demandas legais exigidas para começar a produção e comercializá-la. Para facilitar a fiscalização e a regulamentação sanitárias, estados deverão substituir ou subdividir o seu território em regiões. Segundo as potencialidades, as características, também métodos de produção agropecuária em pequena escala. As ações fiscalizatórias deverão respeitar a subdivisão territorial. Cada subregião estará habilitada a organizar os pequenos produtores nos municípios em organizações de controle social, chamadas de OCS. Caberá aos estados cadastrar as OCS no Ministério da Agricultura e na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e disponibilizar manuais de procedimento para regularização e fiscalização da pequena produção agropecuária. Os estados deverão instituir unidades de fomento para oferecer crédito diferenciado aos microprodutores rurais. Deverão ainda estimular programas de inovação do pequeno negócio do setor agropecuário, priorizando os municípios que estejam organizados em OCS. E a Comissão de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados também aprovou um outro projeto que beneficia pequenos produtores rurais. Desta vez, a pauta foi o incentivo ao uso de energias de fonte renovável. A Comissão de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que favorece a produção de energia elétrica a partir de geração distribuída por agricultores familiares e microempreendedores individuais. A geração distribuída é o termo dado energia elétrica gerada no local de consumo ou próximo a ele, sendo válida para diversas fontes de energias renováveis, como a solar, a eólica e a hídrica. O texto obriga o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a priorizar a destinação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para o financiamento de projetos de geração distribuída desse público, considerando-se a demanda existente. O FAT é uma das fontes de recursos do BNDES. O texto aprovado obriga ainda as empresas de distribuição de energia elétrica a comprar os créditos oriundos da geração distribuída de consumidor, que tenha financiado o projeto por meio do BNDES, e seja enquadrado como agricultor familiar, empreendedor familiar rural ou MEI. Para o relator deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, a proposta representa um importante avanço na democratização do acesso às energias renováveis e na redução dos custos operacionais para esses segmentos. A geração distribuída de energia elétrica, especialmente a partir de fontes renováveis, como a solar fotovoltaica, representa uma solução viável e ambientalmente sustentável para reduzir os elevados custos de energia elétrica enfrentados pelos agricultores familiares. Ribeiro ressaltou que o texto contribui para a transição energética do país, fomentando a geração de energia limpa e renovável, reduzindo a pressão sobre o sistema centralizado de geração e distribuição e promovendo maior segurança energética através da diversificação da matriz. A agricultura familiar, lembrou Ribeiro, faz uso intensivo de equipamentos elétricos em suas atividades, como bombeamento de água e sistemas de irrigação e iluminação. Ele afirmou o seguinte, a redução dos custos com energia elétrica permitirá que esses produtores direcionem mais recursos para suas atividades finalísticas, fortalecendo a economia local e gerando empregos e renda. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. Deus prometeu muitos benefícios maravilhosos em sua vida. se você meditar na Palavra de Deus e em seguida praticá-la. Surpreendentemente, se você sabe se preocupar, você já sabe meditar na Palavra de Deus. A preocupação é quando você tem um pensamento negativo e pensa rapidamente nele. Quando você pega uma passagem das Escrituras e pensa nela várias vezes, isso se chama meditação. E existem seis maneiras pelas quais você pode entender a Palavra de Deus. Você pode ouvi-la, você pode lê-la, você pode estudá-la, você pode memorizar a Palavra de Deus, você pode meditar nela e você pode aplicá-la. Mas, se tudo o que você faz é ouvir a Palavra de Deus quando vai à igreja, você não se apega à Palavra de Deus e ela pode ser tirada da sua mente com muita facilidade. A Bíblia diz em Filipenses 2,16, Você não tem um bom domínio da Bíblia a menos que esteja praticando todos os seis hábitos, ouvindo, lendo, estudando, memorizando, meditando e aplicando. Salmos 119, verso 16, diz, As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Você quer ser feliz? Os princípios de Deus vão fazer você feliz e você se lembra desses princípios ao memorizá-los, meditar neles e aplicá-los. Salmos 119, verso 35, diz, Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Normalmente, nós procuramos a felicidade em todos os lugares errados. Deus diz que a felicidade é encontrada no caminho dos seus mandamentos. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural